O Parque da Cidade em São José dos Campos vai se transformar no maior palco da cultura popular da região do Varo do Paraíba e Litoral Norte. A Fundação Cultural e a Secretaria de Estado da Cultura realizam de hoje até o dia 4 de agosto o Revelando o Vale. O evento nasceu de outro trabalho da Secretaria, conforme explica Toninho Macedo. O Revelando São Paulo é hoje o maior evento da Secretaria da Cultura do Estado. Ele contempla o segmento da cultura tradicional do nosso Estado. Estamos indo para a sexta edição, a sexta edição estadual. Os resultados do Revelando nós já podemos conferir no Estado inteiro. Muitos grupos que estavam hibernando, que estavam desanimados, a autoestima em baixa, eles voltam a fazer, voltam a atuar e voltam com uma força muito grande. Havia uma necessidade, uma cobrança mesmo das várias regiões do Estado para que realizássemos as versões regionais. Essas versões tinham como objetivo colocar em destaque as manifestações regionais na própria região. Quer dizer, que os cidadãos das várias regiões do Estado pudessem ter um prazer muito grande em se conhecer. Então, desde o começo, nós tínhamos essa cobrança. Neste ano, nós nos prontificamos a realizar três versões regionais. Seria o Vale do Paraíba, Sorocaba e o Vale do Paranapanema. As outras duas versões não vingaram e o Vale do Paraíba vingou. Na minha avaliação, o Vale vingou por dois motivos. Primeiro, há uma interação já muito grande, há um trabalho, já há uma movimentação no Vale do Paraíba. E segundo a ancoragem da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que foi definitiva, foi decisiva para que o Vale do... Revelando o Vale do Paraíba vingasse. Então, nós temos uma vontade muito grande agora de continuar a implantar as versões regionalizadas. O Vale do Paraíba é a única região do Estado que tem todos os itens contemplados pelo Revelando São Paulo e que podem ser também tratadas de forma regional. Você vê, nós vamos ter o Congado, vamos ter encontros de folias de reis, de bonecões e até a noite dos tambores. E há alguns aspectos até que poderão acontecer já no próximo ano aqui no Vale do Paraíba e que nós não chegamos ainda a contemplar na nossa versão estadual. Por exemplo, os jogos e brincadeiras, os trucos, esses jogos de mesa, isso é uma riqueza muito grande. A mesa dos anjos acredito que poderá ser um foco muito importante aqui no nosso Vale do Paraíba. A programação do Revelando começa hoje, às 10 horas, shows musicais e exposição de carros antigos. Dias 29 e 30, movimentação de tropas e carros de bois. Dia 31, seminário de cultura e turismo. Dia 1º, 10 horas, cortejo de Nossa Senhora Aparecida e abertura dos estandes. 15 horas, encontro de violeiros e sanfoneiros. Dia 2, 15 horas, danças de São Gonçalo, Santa Cruz e Catira. 19 horas, noite de São João. Dia 3 de agosto, sábado, 9 horas, festival de bonecos de rua. 12 horas, encontro de folias de reis, festa de Cosme e Damião. 16 horas, cavalhada. 19 horas, noite dos tambores. Dia 4 de agosto, domingo, 9 horas, cavalhada. 10 horas, encontro de romeiros, caminhoneiros e congado paulista. 12 horas, shows no palco. 14 horas, coroação do rei da rainha do Congo. 17 horas, despedida de Nossa Senhora Aparecida e encerramento. 16 horas, entornro, 26 horas, 15 horas. A CIDADE NO BRASIL